Vamos brincar um pouquinho aqui nessas tapas que há aqui de madeira e uma mola embaixo, vamos dar uns pulos. E onde você vai aqui pessoal? Tem música no meio do mato aqui. Olha aqui a aventura. Vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da J. Paula. Hoje estamos aqui no parque Tibidabo em Barcelona. E esse parque é um parque clássico dos anos 80. Todo natural, porque aqui é tudo diferente, beleza? E agora vamos andar aqui um pouco na roda gigante para ver as alturas. E estamos 512 metros na altura, no nível do mar. Para vocês verem a montanha que a gente está aqui. E para chegar aqui, eu andando uma hora e meia, caminando no meio da montanha. É uma aventura. Por isso, assiste o vídeo até o final, beleza? Olha a vista que teremos aqui pessoal. Estamos aqui 512 metros na altura do mar. Olha para vocês verem, Barcelona lá embaixo. Muito bonita essa vista, hein? E agora eu vou mostrar umas coisas para vocês. E aqui está a televisão de Barcelona. Olha para vocês verem. O pessoal fazendo entrevista, gravando. Vamos ver se entrevista eu aqui também, né? Fazer um pouco de graça. Olha o carrossel, que coisa mais linda. Aqui é o parque clássico dos anos 80. E aqui está a televisão de Barcelona, está vendo pessoal? Estão aqui entrevistando a galera. O parque abriu hoje. Sabe por quê? Já saímos do confinamento aqui em Barcelona. Por isso que tem muita gente. Cara, não vamos deixar de usar mascaria. Mas já não estamos em confinamento. Já estamos aqui 100% funcionando tudo em Barcelona. Eu acredito que em 3, 4 meses já podemos viajar. Do Brasil para cá, Sul América, Argentina. É muito legal esse parque aqui, pessoal. Esse parque aqui dos anos 80. Lembra a infância minha ou a sua, que tem a minha idade. E muita gente aqui. Para entrar aqui nesse parque, gastei uma hora e meia. E para subir a montanha, mais uma hora e quarenta por aí. Quase duas horas caminhando, porque não há transporte. E é isso. Agora eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui do parque. Que é legalzinho esse parque, pessoal. Tem muitas coisas aqui interessantes que vocês precisam ver. Aqui no parque dos anos 80. Tudo natural. Vamos aqui na parte de baixo. Vamos ver o que é por aqui. Eu vou andar com algum brinquedo. Você paga 12 euros e tem direito a qualquer tipo de brinquedo aqui. Só que eu não posso qualquer brinquedo, por quê? Porque eu vomito. Sabe? Mas vou estar mostrando para vocês. Beleza? Está esse aviãozinho aqui, mas está desativado. É o mais legal aqui. Está desativado. Olha a parte de baixo. Está vendo? Essa parte aqui está tudo fechada. Eu não sei porquê, mas vou tentar mostrar para vocês aqui. E assista o vídeo até no final, pessoal. Sim, está desativado. Deus meu, olha a parte de baixo, pessoal, do parque. Olha lá. Está vendo? Está vendo? Olha a Barcelona inteira. Aqui tem para poder ver, está vendo? Olha a visão que temos aqui, rapaz, 168 grados. Esse funciona pelo que eu sinto, está vendo? Estou falando para vocês que esse parque é todo natural. Olha lá, olha a montanha russa, no meio do bosque. Está vendo? Vamos ver se passa por aqui o carrinho. Olha que top. Eu tenho medo de andar aí, sou cagão, hein? Tanta coisa legal e eu não posso andar. Ai, que bonito, viu? Aqui tem outro, mas é para criança. Por isso que eu falo que é clássico. Olha que legalzinho aqui, é tipo um carrossel, está vendo? É uma xícara. O lugar aqui é muito lindo, pessoal. É recomendado para poder vir com a família aqui. Você que quer vir aqui de turista ou quer vir aqui em Barcelona, aqui em Tibidabo, é um lugar lindo para poder visitar. Olha o trenzinho. Você tem até os pais com o filho, pode ir adulto, olha que legal que é. Que aventura, pessoal. Que aventura. Vamos caminhando para frente para ver se vemos mais coisa. Nesse parque aqui dos anos 80. Aqui tem um carrossel, um cavalinho, olha. Que daorinha. Tá vendo a casinha? Essa casinha de um cavalo. Eu vou subir nesse tobogã aqui, já que é grátis. E vou ver a experiência que é desse tobogã desse. Vamos ver se eu cavo aqui, porque eu sou um pouquinho gordo ou não. Vamos ver qual que é a experiência, pessoal. Descer aqui. O que vocês acham? Que eu consigo ou não? Vamos baixar por aqui? Vamos nessa, pessoal. O tobogã. Que legal. Muita gente aqui, pessoal. Olha para vocês verem. Muitíssima gente. Muita gente aqui. E aí galera, esse foi mais um vídeo aqui do DJ Paula. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, beleza? É aqui no Tibidabo, em Barcelona, ponto turístico, recomendado pra você, família, que quer vir com as crianças, beleza? Este parque aqui dos anos 80, clássico. E ó galera, desculpa aí, eu não posso andar em nenhum brinquedo, porque eu tô solo, só pode com duas pessoas. Por isso eu não pude gravar pra vocês aí, beleza? Em cima das atrações. Em cima eu também vomito, mas eu ia andar alguns, mas não posso. Beleza? Vai bater pessoal, vai bater, vai bater pessoal, vai bater. Vai bater pessoal, vai bater. Ai que medo. Vai bater gente, vai bater então. Agora quem tem a ver se deve, não vai bater. Deixa eu ver. Tchau.